Música Esse dia chegou e estava muito contente, mas alguma coisa corria mal. Fiquei sem ar e ninguém me ajudava, talvez porque não, sabiam que estava em sofrimento. Foi-me detectado um grande derrame cerebral que me afetou a parte motora. Fiquei surda de ouvir direito, não ando e não vejo tão bem como os outros meninos. Tenho epilepsia, mas tomo comprimidos para ficar melhor. Amo amá-lo para um bom dia a Associação de Pais e Amigos das Crianças em Barcelos. Quando andei 4 anos a fazer fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e hidroterapia. Os autores eram muito bons para mim. Eu fiz muitos progresso. Preciso de muitos cuidados e sei que conto com a ajuda de muita gente. Agora a mamá está a juntar tampinhas de garrafas de plástico para mim conseguir dar uma cama articulada e renovar a minha cadeira de rodas. Ela já conseguiu duas toneladas, mas ainda faltam mais duas. Sou muito feliz e sei que com a vossa ajuda serei ainda mais. Obrigada a todos. Um beijinho. Aplausos 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 Aplausos